E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre beleza e autoestima, falaremos de cirurgias plásticas e claro, esclareceremos várias dúvidas como pré e pós-operatórios, as cirurgias mais buscadas no momento e muito mais. E a nossa entrevistada será a médica cirurgia plástica Mariana Turra, não é isso doutora? É isso mesmo, estaremos sábados juntos para esclarecer muitas dúvidas sobre cirurgia plástica. Neste sábado, até lá! Tchau!